Três amigos saíram juntos para comer no sábado e no domingo. As tabelas a seguir resumem quantas garrafas de refrigerante cada um consumiu e como a despesa foi dividida. S refere-se às despesas de sábado e D às despesas de domingo. Cada elemento que ocupa a posição IJ das matrizes nos dá o número de refrigerantes que I pagou para J, sendo Paulo o número 1, Sandra o amigo 2 e Edna o número 3. No sábado, por exemplo, Paulo pagou um refrigerante que ele próprio bebeu, 2 de Sandra e 3 de Edna, o que você pode observar na primeira linha da matriz do sábado, da matriz S. Quem bebeu mais no fim de semana? A adição das matrizes nos fornece o consumo no fim de semana. Assim, adicionando elementos correspondentes, a soma resulta 3, 2 e 6 na primeira linha, 0, 3 e 1 na segunda linha, 4, 2 e 4 na terceira linha. Como A índice IJ é o que cada pessoa I pagou para J, na primeira coluna em que J vale 1, temos A11, A21 e A31, que juntos são os refrigerantes pagos para o amigo 1, Paulo? 3 mais 0 mais 4, 7, sendo que ele se pagou 3 desses. Na segunda coluna em que J vale 2, temos A12, A22 e A32, que juntos são os refrigerantes pagos para o amigo 2, Sandra? 2 mais 3 mais 2, 7, sendo que ela se pagou 3 desses refrigerantes. Já a soma dos elementos da terceira coluna, 6 mais 1 mais 4, 11, é o número de refrigerantes pagos para a Edna, sendo que ela se pagou 4 desses 11 refrigerantes. Logo, quem consumiu mais foi a Edna, que consumiu 11 refrigerantes. Quando a soma de duas matrizes é a matriz nula, dizemos que uma é a oposta da outra. Veja a definição matemática. Dada a matriz A, indica-se como oposta a matriz menos A, em que cada elemento é o oposto do correspondente em A. Veja no exemplo que cada elemento da oposta menos A é o oposto do elemento correspondente de A, isto é, o mesmo número com o sinal trocado. Já a subtração de matrizes corresponde à adição com a oposta. Veja no exemplo que, na prática, basta subtrairmos elementos correspondentes. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 5, menos 1. E 2 menos 3, menos 1. Vejamos agora como é definido o produto de um número por uma matriz. Acompanhe a definição matemática. Dada a matriz A e um número K, chama-se produto de K por A, a matriz obtida pelos elementos de A, todos multiplicados por K. No exemplo, cada elemento de A foi multiplicado por 3. Para terminarmos, vamos resolver uma equação matricial. Acompanhe na tela. Sendo as matrizes A e B, obter as matrizes X e Y, tal que a soma seja A e a diferença seja B. Somando as equações membro a membro, resulta 2X igual a A mais B. Então, X é igual a meio de A mais B. Logo, X é igual a meio de 4, 2, 10 e 6, que é a soma de A mais B. Resulta a X igual a 2, 1, 5, 3. Como X mais Y é igual a A, temos Y igual a A menos X. Resulta para Y, após subtração, 0, 1, 2 e 0. Bem, após todas essas operações e definições, é bom que você treine bastante. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Na aula passada, iniciamos o estudo das matrizes. Vimos o conceito de igualdade e algumas operações, adição, subtração e a multiplicação por um número. Daremos continuidade nesse assunto analisando os seguintes tópicos. Acompanhe na tela. A multiplicação de matrizes A teoria dos determinantes Multiplicação de matrizes Vejamos como essa importante operação se processa e quais as condições para que ela exista. Acompanhe a definição. O produto de A por B somente é possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Verificada essa condição, a matriz produto tem ordem dada pelo número de linhas de A e o número de colunas de B. Acompanhe o produto entre duas matrizes feito passo a passo. A matriz A tem ordem 2 por 2, enquanto que B tem ordem 2 por 3. Como o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, então existe o produto. A matriz produto AB terá como ordem o número de linhas de A pelo número de colunas de B, isto é, 2 por 3. Cada elemento da matriz produto é obtido pela soma dos produtos dos elementos da linha correspondente de A pelos elementos da coluna correspondente de B, da seguinte forma. O elemento da linha, da primeira linha e primeira coluna do produto, P11, é igual a 1 vezes 5, mais 2 vezes 3, 11. O elemento da primeira linha e segunda coluna do produto, P12, é igual a 1 vezes 6, mais 2 vezes 0, 6. Já o elemento P13, é igual a 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, 2. Como você deve estar percebendo, multiplicamos linha da primeira matriz com coluna da segunda matriz. Vamos ao cálculo dos elementos da segunda linha. O elemento P21, é igual a menos 3 vezes 5, mais 4 vezes 3, menos 3. O elemento P22, é igual a menos 3 vezes 6, mais 4 vezes 0, menos 18. O elemento P23, é igual a menos 3 vezes 0, mais 4 vezes 1, e resulta a matriz AB, 11, 6 e 2, menos 3, menos 18 e 4. É importantíssimo que você observe que o produto B vezes A, não é possível, pois o número de colunas de B, é diferente do número de linhas de A. Tente efetuar o produto BA, aí em casa, que você facilmente perceberá por que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A ordem dos fatores não altera o produto. Esta conhecida propriedade dos números reais não vale para matrizes. A ordem dos fatores geralmente altera o produto. Em geral, não vale a propriedade comutativa para matrizes. Existem casos, como o visto anteriormente, em que existe AB e não existe o produto BA. Muita atenção com esse detalhe, hein? Vejamos uma questão de aplicação. Na produção de dois modelos de jaquetas, foram usados botões pequenos e grandes. Nesta tabela, vemos o número de botões por modelo. O número de jaquetas produzidas nos meses de março e abril também foi registrado numa tabela. Como podemos obter a tabela que nos dá o total de botões nesses modelos nos dois meses? Acompanhe na tela. Multiplicando as matrizes, temos 2 vezes 10, 20. Mais 4 vezes 7, 28. 2 vezes 12, 24. Mais 4 vezes 9, 36. 6 vezes 10, 60. Mais 3 vezes 7, 21. 6 vezes 12, 72. Mais 3 vezes 9, 27. Resulta, 48, 60, 81 e 99. 48 representa o total de botões pequenos usados em março, já que multiplicamos a linha botões pequenos pela coluna março. 60, o total de botões pequenos usados em abril. 81, o total de botões grandes usados em março. E 99, o total de botões grandes usados em abril. Se você trocar as posições dessas matrizes e realizar o produto, dará outra matriz. Qual o significado dos valores encontrados nessa outra matriz? Procure verificar. Será um bom treino. Quando as linhas de uma matriz são ordenadamente iguais às colunas de uma outra matriz, dizemos tratar-se de sua transposta. Acompanhe na tela. Dada a matriz A, tem-se sua transposta indicada por A com um sobre índice T, se a primeira linha de A é igual à primeira coluna da transposta de A. A segunda linha de A é igual à segunda coluna da transposta de A. As linhas de A são ordenadamente iguais às colunas de sua transposta. A matriz transposta goza das seguintes propriedades. Observe atento, hein? A transposta da transposta de A é a própria matriz A. A transposta da soma é igual à soma das transpostas. A transposta da matriz A multiplicada pelo número K é igual ao produto de K pela transposta de A. E muito verificada nos vestibulares, a transposta de um produto AB é igual ao produto da transposta de B pela transposta de A, nesta ordem. Seja A uma matriz de ordem N. A matriz B, tal que o produto AB igual a BA é igual à matriz identidade, é chamada de inversa de A. Observe a definição na tela. Indica-se a inversa de A como A acompanhada de um sobreíndice menos 1. Se existir, A multiplicada pela inversa, igual à inversa multiplicada por A, resulta a matriz identidade de ordem N. No exemplo, tanto A vezes a inversa, como a inversa multiplicada por A, são iguais à matriz identidade. Além da definição, em breve veremos um outro processo para a obtenção da inversa. Originada em meados do século XVII, quando se estudavam processos de resolução de sistemas de equações, A teoria dos determinantes hoje é aplicada para sintetizar expressões matemáticas complexas. Chamamos de determinante de uma matriz quadrada. O número que se pode obter operando os elementos da matriz da seguinte maneira. Observe na tela. Se A é de ordem 1, então o determinante de A, que se indica por dete, A, ou colocando seu elemento entre barras, é igual ao próprio elemento de A. No exemplo, dete A é igual a 10. Se A é de ordem 2, o determinante de A é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Para a matriz A, o determinante é igual a 2 vezes 4 menos 1 vezes 3. 8 menos 3, 5. Para essa outra matriz, o determinante é igual a seno ao quadrado de x menos menos cosseno ao quadrado de x, que é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Como você viu com o professor Paulo lá na trigonometria, isto resulta igual a 1. Para uma matriz de ordem 3, vamos usar a regra de Sarri, em homenagem ao matemático francês de mesmo nome. Acompanhe na tela, pois você vai usar com certeza isso no vestibular. Repetimos à direita da matriz suas duas primeiras colunas. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, conforme indicado. Somamos esses três produtos e obtemos o principal. Multiplicamos os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas, conforme indicado. Somando esses três produtos, obtemos o secundário. O determinante é a diferença do principal pelo secundário. Vamos pôr isso em prática. É regra. E a maneira mais fácil de você fixar isso é através do treino. Vamos a uma questão de aplicação. Considere as matrizes A e B. Se A é igual à transposta de B, qual o determinante da matriz que você observa na tela? Vamos igualar a matriz A à transposta de B. Lembrando que, para obter a transposta, trocamos linha por coluna. Da igualdade de matrizes, temos que x² é igual a 4, y é igual a zero, z é igual a 2 e y mais z é igual a menos x. Substituindo y igual a zero e z igual a 2, na última equação, sai que x é igual a menos 2. E a matriz cujo determinante queremos encontrar fica menos 2, zero e menos 1, 2, 1 e 1, 4, 5 e 2. Vamos ao cálculo de seu determinante. Repetindo suas duas primeiras colunas, à direita temos menos 4, zero e menos 10, que somados dão o principal. menos 14. Menos 4, menos 10 e zero, que somados dão o secundário. Menos 14. O determinante é a diferença do principal pelo secundário. Assim, menos 14, menos menos 14, igual a zero. Puxa vida, tanto trabalho para dar zero. isso me faz pensar o seguinte. Será que matrizes, como as apresentadas nesse exercício, possuem propriedades ou características que nos permitem prever o seu resultado? Pense nesse fato. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos começar o estudo de geometria analítica. Vamos começar a aula com a locação de pontos no gráfico cartesiano. Vejam o gráfico. Nós temos o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo das abscissas, eixo vertical, o eixo Y, eixo das ordenadas. Em cima, à direita, nós temos o primeiro quadrante. É o quadrante de coordenadas positivas. À esquerda, em cima, temos o segundo quadrante. X é negativo e Y é positivo. Embaixo, à esquerda, temos o terceiro quadrante. Ele é o quadrante de coordenadas negativas. X é negativo e Y é negativo. E embaixo, à direita, o quarto quadrante. X é positivo e Y é negativo. Vamos colocar o ponto A. No ponto A, é um par ordenado. X é igual a 2 e Y é igual a 3. Marcamos, então, 2 no eixo X e 3 no eixo Y. Temos, assim, o ponto A. Ponto B, X é igual a menos 1 e Y, 2. No eixo X, marcamos o ponto menos 1. No eixo Y, o ponto 2. Temos, assim, o ponto B. O ponto C tem X igual a 2 e Y igual a 0. Notem que o ponto C está em cima do eixo X. A condição para que um ponto pertença ao eixo X é que o Y seja igual a 0. E o ponto D tem X igual a 0 e Y igual a 1. Notem que ele está em cima do eixo Y. A condição para que um ponto pertença ao eixo Y é que o X seja igual a 0. A segunda parte da aula vai calcular a distância que separa dois pontos. Vejam a definição da fórmula. Nós temos o ponto A de coordenadas XA e YA e o ponto B de coordenadas XB e YB. A distância que separa no eixo X o ponto XA do ponto XB é XB menos XA que nós podemos chamar de ΔX. Vamos aproveitar e deslocar ΔX para cima. É a base desse triângulo retângulo. É um dos catetos desse triângulo retângulo. No eixo Y a distância que separa YA de YB é YB menos YA que podemos chamar de ΔY. Vamos agora transferir ΔY para a direita. É a altura desse triângulo retângulo. É o outro cateto dele. E a distância que separa os dois pontos vamos chamar de D. Dá para usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados ficamos com D igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E esta fórmula também pode ser escrita desta outra forma. D igual a raiz quadrada de ΔX é XB menos XA ao quadrado e ΔY YB menos YA ao quadrado. Vamos aproveitar agora para fazer um exercício calculando a distância de dois pontos. Veja um exercício. Encontre a distância entre os pontos A, um, dois e B, quatro, seis. A distância entre os pontos é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔX é o mesmo que XB menos XA quatro menos um ao quadrado. E ΔY seria YB menos YA seis menos dois ao quadrado. Fazendo a conta quatro menos um três e seis menos dois quatro. Ficamos com a raiz quadrada de três ao quadrado mais quatro ao quadrado. Três ao quadrado é igual a nove. Quatro ao quadrado dezesseis. E nove mais dezesseis vinte e cinco. Cuja raiz cinco. A próxima parte vai ser a definição de ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide um segmento AB ao meio. Veja a definição. nós temos o ponto A de coordenadas XA e YA e o ponto B coordenadas XB e YB. O ponto que divide o segmento AB ao meio é o ponto M o ponto médio. Ele tem coordenadas XM e YM. XM divide o segmento XA XB ao meio. Então para encontrar o valor de XM basta encontrar a média aritmética entre XA e XB. Como nós tiramos a média aritmética? Basta somar os números e dividir por dois. Por isso XM é igual a XA mais XB sobre dois. Da mesma forma YM está entre YA e YB. Por isso YM é igual a YA mais YB dividido por dois. Vamos aproveitar para fazer um exercício de ponto médio? Veja um exercício. Calcule o ponto médio do segmento AB dado A 2,3 e B 8,5. O X médio XM é a média do X do ponto A com o X do ponto B. Então XM é igual a XA mais XB sobre 2. XA é igual a 2 e XB 8. Então XM fica 2 mais 8 sobre 2. 2 mais 8 10 que dividido por 2 é igual a 5. Agora o Y médio YM é YA mais YB sobre 2. YA é igual a 3 e YB 5. Ficamos com 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 8 e dividido por 2 4. Vamos agora ver a condição de alinhamento de 3 pontos. Você sabe que por um ponto passam infinitas retas por 2 pontos distintos uma única reta e por 3 pontos. Depende. Se eles estiverem realmente alinhados uma única reta e se não estiverem alinhados esses 3 pontos vão formar 3 retas em um triângulo. Veja um exemplo. Nós temos o ponto A o ponto B e o ponto C formando assim o triângulo ABC. esse triângulo possui uma certa área. Se nós aproximarmos o ponto C um pouquinho da reta B do segmento AB a área desse triângulo vai diminuir. Aproximando um pouquinho mais o ponto C da reta B do segmento AB esse triângulo esta área vai diminuir um pouquinho mais. E o que acontece se nós colocarmos o ponto C em cima da reta AB? A área vai ser igual a zero porque os 3 pontos estarão alinhados eles não formarão um triângulo. quer dizer que para que 3 pontos estejam alinhados basta que a área seja igual a zero. E como calcular a área? Através de um determinante. Vejam a montagem do determinante. Temos o ponto A de coordenadas XA e YA ponto B coordenadas XB e YB e o ponto C de coordenadas XC e YC. Nós substituiremos esses 3 pontos dentro do determinante XA YA na primeira linha XB YB na segunda linha e XC YC na terceira linha. Para que exista o determinante a matriz tem que ser quadrada por isso acrescentamos 1 na última coluna. Calculando o determinante supondo que ele seja igual a zero a área vai ser igual a zero e se a área for igual a zero os pontos estarão alinhados. Portanto se o determinante for igual a zero nós temos pontos alinhados. Já se o determinante for diferente de zero eles formarão um triângulo e para calcular a área deste triângulo nós calculamos o módulo do determinante dividido por 2. Por que o módulo do determinante? Porque se o determinante for negativo não existe área negativa então ele deve ser calculado em módulo. vamos agora fazer um exercício de alinhamento de três pontos. Vejam o exercício. Calcule o valor de A para que os pontos A B e C estejam alinhados. Bom, nós temos o ponto A de coordenadas A e zero ponto B 2, 2 e ponto C 3 e 4 já que os pontos estão alinhados o determinante tem que ser igual a zero. vamos então substituir os três pontos no determinante. Na primeira linha A, zero na segunda linha o ponto B 2, 2 e na terceira linha o ponto C 3 e 4 última coluna números 1 para calcular o determinante vamos usar a regra de Sarros repetimos as duas primeiras colunas na frente da matriz primeira coluna A, 2 e 3 e segunda coluna 0, 2 e 4 repetidas na frente da matriz fazemos agora as três diagonais principais menos as três diagonais secundárias diagonal principal é aquela que vai de cima para baixo a primeira delas A vezes 2 vezes 1 2A segunda 0 vezes 1 vezes 3 0 não precisamos escrevê-lo e a terceira diagonal principal 1 vezes 2 2 vezes 4 8 colocamos mais 8 agora as secundárias são as diagonais que vão de baixo para cima a primeira diagonal secundária 3 vezes 2 6 vezes 1 6 escrevemos menos 6 a segunda 4 vezes 1 vezes A 4A escrevemos menos 4A e a terceira 1 vezes 2 vezes 0 0 não precisamos escrever ficamos com 2A mais 8 menos 6 menos 4A igual a 0 2A menos 4A menos 2A 8 menos 6 mais 2 igual a 0 subtraindo 2 dos dois lados da equação obtemos menos 2A igual a menos 2 e dividindo a equação por menos 2 obtemos assim A igual a 1 que é a resposta do exercício vamos agora calcular a área de um triângulo pelos vértices vejam o exercício calcule a área do triângulo de vértices A 1 2 B 5 7 e C 2 3 para calcular a área do triângulo montaremos o determinante na primeira linha 1 2 que é o ponto A na segunda linha 5 7 que é o ponto B e na terceira linha 2 3 que é o ponto C na última coluna número 1 para resolver o determinante e vamos novamente repetir as duas primeiras colunas na frente 1 5 e 2 2 7 e 3 diagonais principais a primeira 1 vezes 7 vezes 1 7 a segunda 2 vezes 1 2 vezes 2 4 e a terceira 1 vezes 5 5 vezes 3 15 agora as secundárias não esqueça de trocar o sinal 2 vezes 7 14 vezes 1 14 escrevemos menos 14 a segunda 3 vezes 1 3 vezes 1 3 escrevemos menos 3 e a terceira 1 vezes 5 5 vezes 2 10 escrevemos menos 10 7 mais 4 mais 15 é igual a 26 e menos 14 menos 3 menos 10 é igual a menos 27 fazendo 26 menos 27 encontramos menos 1 para calcular a área do triângulo fazemos o módulo do determinante dividido por 2 o determinante é igual a menos 1 então a área do triângulo é o módulo de menos 1 dividido por 2 módulo de menos 1 1 dividido por 2 meio é a resposta meio ua significa unidades de área com isso encerramos a nossa primeira aula de geometria analítica estudem bastante até a próxima aula e aí pessoal tudo jóia hoje vamos começar a aula falando sobre coeficiente angular e coeficiente linear da reta vejam o gráfico temos aí uma reta que forma com o eixo x um ângulo teta o coeficiente angular desta reta que nós chamamos de m é a tangente do ângulo teta então coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x e esta reta toca no eixo y no ponto h que é o coeficiente linear coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y vejam este exemplo temos no primeiro caso uma reta formando com o eixo x um ângulo de 45 graus o coeficiente angular é a tangente do ângulo 45 graus coeficiente angular é igual a 1 no segundo caso à direita nós temos uma reta formando o ângulo de 135 graus o coeficiente angular desta reta é a tangente de 135 graus tangente de 135 graus é igual a menos 1 reparem que no primeiro caso a reta é estritamente crescente e o coeficiente angular é positivo já no segundo caso a reta é estritamente decrescente e o coeficiente angular é negativo então o coeficiente angular que também é conhecido como declividade fala para você se a reta é crescente ou decrescente vamos agora ver um segundo jeito de achar o coeficiente angular vejam o segundo caso temos o ponto A de coordenadas xA e yA e o ponto B de coordenadas xB e yB então vamos calcular o coeficiente angular conhecido os dois pontos da reta a distância no eixo x que separa o ponto xA do ponto xB é xB menos xA que podemos chamar de delta x vamos aproveitar e transferir para cima é a base desse triângulo retângulo a distância no eixo y que separa o ponto yA do yB é yB menos yA que podemos chamar de delta y vamos aproveitar para transferir para a direita é a altura desse triângulo retângulo e esta reta AB forma com o eixo x o ângulo θ como nós temos duas retas paralelas podemos transferir o ângulo θ para dentro do triângulo obtemos assim um triângulo retângulo ângulo θ interno a ele oposto ao ângulo θ é delta y é o cateto oposto adjacente ao ângulo θ é o delta x cateto adjacente nós sabemos que o coeficiente angular m é a tangente do ângulo θ e no triângulo retângulo tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente o cateto oposto é delta y e o cateto adjacente delta x por isso o coeficiente angular pode ser calculado pela fórmula delta y sobre delta x vamos aproveitar agora para fazer um exercício calculando o coeficiente angular com dois pontos vejam o exercício calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos a 3,2 e b 5,1 o coeficiente angular m é delta y sobre delta x delta y seria yb menos ya 1 menos 2 e delta x xb menos xa 3,5 desculpa menos 3 1 menos 2 é igual a menos 1 e 5 menos 3 2 por isso o coeficiente angular é menos meio vamos agora falar sobre equação geral e equação reduzida de uma reta vejam como fica equação geral é a equação ax mais by mais c igual a zero para calcular a equação reduzida basta isolar a letra y para isso vamos subtrair ax dos dois lados da equação e subtrair c dos dois lados da equação ficando com by igual a menos ax menos c e para acabar dividimos a equação inteira por b ficando com y igual a menos a sobre b vezes x e menos c sobre b menos a sobre b é o coeficiente angular então podemos chamar de m e menos c sobre b é o coeficiente linear podemos chamar de h então substituindo menos a sobre b por m e menos c sobre b por h encontramos y igual a mx mais h que é a equação reduzida da reta é mais fácil você trabalhar com a equação reduzida do que com a equação geral por isso quando você precisar encontrar o coeficiente angular ou o coeficiente linear de uma reta se ele fornecer para você a equação geral você primeiro transforma em equação reduzida veja um exemplo calcule os coeficientes angular e linear das retas abaixo representadas no item a a reta é 2x mais 3y menos 4 igual a 0 e no item b 10x menos 5y mais 20 igual a 0 vamos começar resolvendo o item a 2x mais 3y menos 4 igual a 0 começamos isolando y para isso vamos subtrair 2x dos dois lados e somar 4 dos dois lados ficando assim com 3y igual a menos 2x mais 4 e agora vamos dividir a equação inteira por 3 3y dividido por 3 é igual a y igual a menos 2x sobre 3 menos 2 terços de x e mais 4 terços comparando com a equação y igual a mx mais h concluímos que m é igual a menos 2 terços e h é igual a 4 terços vamos fazer a mesma coisa para resolver o item b vamos lá item b 10x menos 5y mais 20 igual a 0 primeiro passo isolar y vamos então subtrair 10x dos dois lados e subtrair 20 dos dois lados ficamos com menos 5y igual a menos 10x menos 20 agora vamos multiplicar esta equação por menos 1 5y igual a 10x mais 20 e por último vamos dividir a equação inteira por 5 5y por 5 igual a 10x dividido por 5 10 quintos de x e mais 20 dividido por 5 10 dividido por 5 é igual a 2 e 20 por 5 4 ficamos com y igual a 2x mais 4 comparando com a equação reduzida y igual a mx mais h encontramos m igual a 2 e h igual a 4 vamos agora fazer um exercício misturando os termos abordados até agora vejam o exercício escreva a equação reduzida da reta abaixo representada notem que esta reta forma com o eixo x um ângulo de 60 graus e toca no eixo y no ponto menos 3 então o coeficiente angular é a tangente do ângulo 60 graus e a tangente de 60 é igual a raiz de 3 e o coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y h igual a menos 3 lembrando da equação reduzida y igual a mx mais h basta substituir m por raiz de 3 e h por menos 3 ficando assim com y igual a raiz de 3 vezes x menos 3 vamos fazer mais um exercício vejam o próximo escreva a equação reduzida da reta abaixo representada notem que esta reta forma com o eixo x um ângulo de 135 graus e ela toca no eixo y no ponto 2 então o coeficiente angular m é a tangente do ângulo 135 que é igual a menos 1 e h o coeficiente linear é igual a 2 lembrando da equação reduzida y igual a mx mais h vamos substituir m por menos 1 e h por 2 ficando assim com y igual a menos 1 vezes x mais 2 y igual a menos x mais 2 existe também um caso particular de equação da reta a equação segmentária de uma reta vejam este último caso monte monte a equação da reta representada no gráfico abaixo notem que neste caso nós não conhecemos o ângulo que a reta forma com o eixo x mas nós conhecemos o ponto onde ela corta o eixo x e o ponto sobre 3 mais y sobre menos 1 igual a 1 vamos agora tirar o mínimo entre 3 e menos 1 este mínimo pode ser 3 ou menos 3 vamos usar o 3 3 dividido por 3 1 vezes x x depois 3 dividido por menos 1 menos 3 vezes y menos 3y igual a 3 dividido por 1 3 vezes 1 3 cancelando os dois denominadores ficamos com x menos 3y igual a 3 subtraindo 3 dos dois lados x menos 3y menos 3 igual a 0 que é a equação geral da reta vamos fazer mais um exercício desta matéria para você fixar melhor vejam o próximo exercício monte a equação da reta representada no gráfico abaixo notem que esta reta corta o eixo x no ponto 4 e o eixo y no ponto 2 faremos então x dividido por 4 que é o ponto onde ela corta o eixo x mais y dividido por 2 que é o ponto que é o ponto onde corta o eixo y igual a 1 tirando o mínimo entre 4 e 2 encontramos 4 4 dividido por 4 1 vezes x x mais 4 dividido por 2 2 vezes y 2y e é igual a 4 dividido por 1 4 vezes 1 4 cancelando os denominadores temos x mais 2y igual a 4 subtraindo 4 dos dois lados ficamos com x mais 2y menos 4 igual a 0 que é a equação geral da reta vale a pena lembrar que a equação da reta a equação reduzida da reta já foi abordada anteriormente de outra maneira ela era escrita como sendo y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b só que da mesma forma a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear até a próxima aula estudem bastante e aí pessoal tudo jóia hoje vamos falar sobre a posição relativa entre duas retas no mesmo plano no mesmo plano duas retas podem ser paralelas distintas quando não tiverem nenhum ponto em comum podem ser paralelas coincidentes quando tiverem todos os pontos em comum podem ser concorrentes quando tiverem um único ponto em comum e um caso particular das retas concorrentes retas perpendiculares vejam o primeiro caso neste quadro nós temos o eixo x o eixo y e duas retas paralelas reta r paralela a reta s e reta s a reta r toca no eixo y no ponto h h da reta r é o coeficiente linear da reta r e a reta r e a reta s toca no eixo y no ponto hs coeficiente linear da reta s a reta r forma com o eixo x o ângulo θr e a reta s forma com o eixo x o ângulo θs sabendo que as duas retas são paralelas concluímos que θr é igual a θs o coeficiente angular da reta r m da reta r é a tangente do ângulo θr e o m da reta s é a tangente do ângulo θs como nós sabemos que as retas são paralelas e os ângulos são iguais concluímos que o coeficiente angular da reta r é igual ao coeficiente angular da reta s então a condição para que duas retas sejam paralelas é que os coeficientes angulares sejam iguais se elas tocarem no eixo y em pontos distintos elas serão paralelas distintas então se o h da reta r for diferente do h da reta s nós temos duas retas paralelas distintas e se elas tocarem no eixo y no mesmo ponto elas serão paralelas coincidentes então se h da reta r for igual a h da reta s temos duas retas paralelas coincidentes vimos então que se duas retas são paralelas os coeficientes angulares são iguais vejamos o segundo caso temos novamente a reta r formando com o eixo x o ângulo θr e a reta s formando o ângulo θs notem que as duas retas são concorrentes necessariamente θr é diferente de θs por isso o coeficiente angular da reta r é diferente do coeficiente angular da reta s portanto sempre que o coeficiente angular da reta r for diferente do coeficiente angular da reta s temos duas retas concorrentes duas retas que se cruzam num ponto um caso particular da concorrência é a perpendicularidade vejamos quando ocorre esse caso vejam vejam que nós temos as retas r e s perpendiculares logicamente o ângulo θr é diferente do ângulo θs a condição para que essas duas retas sejam perpendiculares é que o produto dos dois coeficientes seja igual a menos um então sempre que mr vezes ms for igual a menos um teremos r perpendicular a s vamos ver um exemplo se o m da reta r é igual a menos três e o m da reta s é igual a um terço então r é perpendicular a s pois mr vezes ms é igual a menos três vezes um terço que é igual a menos um reparem que os dois coeficientes são opostos e inversos opostos quer dizer trocamos o sinal e inversos invertemos a fração pegando o mr que é menos três trocando o sinal encontramos três e invertendo a fração encontramos um terço note que para que duas retas sejam perpendiculares basta que os coeficientes sejam opostos e inversos vamos fazer um exercício calcule a posição relativa entre as retas r 2x mais 3y menos 4 igual a zero e s 4x mais 6y menos 12 igual a zero é sempre mais prático trabalhar com a equação reduzida então vamos achar a equação reduzida da reta r 2x mais 3y menos 4 igual a zero vamos isolar y para isso vamos subtrair 2x dos dois lados da equação e somar 4 dos dois lados da equação encontrando 3y igual a menos 2x mais 4 e agora vamos dividir a equação por 3 ficando com y igual a menos 2 terços de x mais 4 terços lembrando que menos 2 terços o coeficiente de x é o coeficiente angular m da reta r é igual a menos 2 terços e 4 terços o termo independente é o coeficiente linear h da reta r é igual a 4 terços vamos agora fazer o mesmo com a reta s 4x mais 6y menos 12 igual a zero vamos isolar y para isso vamos subtrair 4x dos dois lados da equação e somar 12 dos dois lados da equação ficando com 6y igual a menos 4x mais 12 e para acabar vamos dividir os dois lados da equação por 6 6y dividido por 6 y menos 4x dividido por 6 simplificando menos 2 terços de x e mais 12 dividido por 6 mais 2 o coeficiente angular desta reta é o número que multiplica x menos 2 terços então m da reta s é igual a menos 2 terços e o coeficiente linear desta reta é o termo independente 2 h da reta s é igual a 2 vamos agora comparar os resultados coeficiente angular da reta r menos 2 terços é igual ao coeficiente angular da reta s menos 2 terços então nós já sabemos que as retas são paralelas o coeficiente linear da primeira reta da reta r é igual a 4 terços e o coeficiente linear da segunda 2 como 4 terços é diferente de 2 essas retas são paralelas distintas vamos fazer mais um exercício vejam o próximo exercício calcule a posição relativa entre as retas r 2x mais 3y menos 4 igual a 0 e s 3x menos 2y mais 7 igual a 0 como no exercício anterior primeiro vamos calcular a equação reduzida destas retas vamos começar com a reta r 2x mais 3y menos 4 igual a 0 para isolar y vamos subtrair 2x dos dois lados e somar 4 dos dois lados ficando com 3y igual a menos 2x mais 4 e para encerrar vamos dividir a equação por 3 ficando com y igual a menos 2 terços de x mais 4 terços o coeficiente angular o número que multiplica x é menos 2 terços então m da reta r menos 2 terços vamos agora fazer o mesmo com a reta s 3x menos 2y mais 7 igual a 0 para isolar y vamos subtrair 3x dos dois lados e subtrair 7 dos dois lados da equação encontrando assim menos 2y igual a menos 3x menos 7 e para encerrar vamos dividir a equação inteira por menos 2 ficando com y igual a menos 3x dividido por menos 2 3 meios de x e menos 7 dividido por menos 2 mais 7 meios o coeficiente angular da reta s é 3 meios vamos agora comparar os dois coeficientes reparem que o coeficiente angular da reta r é diferente do coeficiente angular da reta s então estas retas são concorrentes vamos verificar se elas são perpendiculares vamos multiplicar os coeficientes angulares MR vezes MS é o mesmo que menos 2 terços vezes 3 meios e menos 2 terços vezes 3 meios é igual a menos 1 portanto estas duas retas são perpendiculares vamos aproveitar para montar uma equação que calcula a equação da reta dado o coeficiente angular e um ponto por onde a reta passa vejam a definição temos um ponto O conhecido de coordenadas XO e YO o ângulo θ também conhecido e um ponto genérico ali em cima este ponto vai ter coordenadas X e Y coordenadas genéricas podemos calcular a distância que separa XO de X X menos XO que é igual a ΔX vamos transferir para cima é a base deste triângulo retângulo e podemos encontrar a distância que separa YO de Y Y menos YO que podemos chamar de ΔY e vamos transferir ΔY para a direita obtendo assim o cateto oposto ao ângulo θ que é a altura deste triângulo retângulo e o cateto adjacente ao ângulo θ é a base do triângulo retângulo o coeficiente angular M é a tangente do ângulo θ e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente como já foi visto M é igual a ΔY sobre ΔX substituindo ΔY por Y menos YO e ΔX por X menos XO ficamos com M igual a Y menos YO dividido por X menos XO e multiplicando em cruz encontramos Y menos YO igual a M que multiplica X menos XO o pessoal geralmente memoriza esta fórmula falando que é a fórmula do YOYO MI CHOCHO YOYO MI CHOCHO Y menos YO igual a M que multiplica X menos XO vamos usar na prática esta matéria vejam este exercício escreva a equação da reta paralela a reta R de equação Y igual a 3X menos 2 e que passa pelo ponto P de coordenadas menos 5 e 0 para começar vamos comparar a reta R com a equação reduzida Y igual a MX mais H e descobrimos que o M da reta R é o coeficiente de X 3 nós sabemos que a reta S vamos chamar de reta S a nova reta é paralela a reta R por isso os coeficientes serão iguais então o M da reta S também será igual a 3 e a reta S passa pelo ponto P menos 5 e 0 usando a equação Y menos YO igual a M que multiplica X menos XO vamos agora substituir o YO por 0 e o XO por menos 5 ficando com Y menos o YO que é 0 igual a M coeficiente angular 3 que multiplica X menos o XO menos 5 ficando com Y igual a 3 que multiplica X mais 5 e aplicando a distributiva Y igual a 3X mais 15 com isso encerramos a nossa aula de hoje até a próxima aula estudem bastante moins altra e e ight 相 í í e the a a